Vem derrubar, vem do poder, vem com o fogo, com o vento, liberdoso, para nos encher a liberdade. Vem com os Francais, vem! Coração今日inha. Vamos lá. O que é isso? Música Vamos então Tem as bolinhas, tem muita coisa bonita aqui na loja, nas feiras Olha o tapete, que lindo Olha que lindos os tapetes Tem muita coisa linda aqui nas barrafinhas A florinha Vamos sair daqui lá Música 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 Os pets, olha aqui esse porta-papel higiênico, que gracinha, onde que vai a criatividade? Muito lindo, esse porta-toalha aqui, olha que gracinha, olha que fofuras almofadas, que gracinha, vamos ver, emoji, olha a carinha de emoji, gracinha, decoração, olha esse daqui, olha aqui, olha, bastante molho, esse daqui é oitenta e cinco, esse daqui é sessenta, os tapetes, que lindos tapetes, cortinas, tem muita coisa bonita aqui, muita coisa mesmo, aqui vai comprar, leãozinho, vai filho, vai ser oitenta, a panterra, e aí 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 e aí